Cê apenas foi mais um que se encantou, olhou, achou lindo, maravilhoso, os cordão de ouro primor Pra quê? Faculdade, universidade, escola, se aqui no gueto nós também temos joias Dólares, embora diferente, nega, os pentes sempre cheios, febroso, o que os mano quer no mundo é dinheiro louco Chorar por quem? Só por aqueles que aqui não tão, que acreditaram que o crime não era ilusão Por tão pouco vi, maluco explodir, crânio de verme e pilantra que faziam hora extra aqui Vida de cão, né tio? Puta que pariu, me fala de cada 10, 9 aqui nas penitenciárias Tem contatos, irmãos de mil grau, aliados, diferente dos playboy, cuzão que moram na beira do lago Sul, céu azul, a noite cai, vem estrela na Ceilanda